Olá pessoal, bem-vindo ao canal Mundo Compartilhado. E aí pessoal, como é que estão vocês aí? Todos bem? Espero que sim. Espero também pessoal que essa pandemia passe logo e que possamos voltar à nossa vida normal. Hoje pessoal, eu vou estar compartilhando com vocês uma dica de extrema importância. Você que quer acabar com o mau cheiro, que o seu ralo do banheiro, vaso sanitário, opia, acaba exalando, ou seja, soltando, sabemos que esse odor, esse mau cheiro, é causado por bactérias. E a dica que eu vou passar para vocês hoje é como prevenir esse mau cheiro, utilizando o sal de cozinha. Pois é pessoal, o sal de cozinha tem uma grande utilidade na limpeza doméstica. Pode ser o sal grosso ou o sal refinado. Ambos na limpeza doméstica têm uma grande utilidade. E sem falar pessoal, o que são dicas caseiras? Aqui na minha casa pessoal, eu tinha um sério problema com o ralo do banheiro, base sanitária e a pia do banheiro. Subia um forte mau cheiro. E aí eu acabei eliminando esse mau cheiro, utilizando o sal de cozinha. Como eu falei, tanto o sal refinado, como o sal grosso, ele pode ser utilizado para acabar com esse mau cheiro. Espero que seja de grande utilidade pessoal, com essa informação aí que eu estou passando para vocês, essa dica, uma dica caseira. E além de ter um excelente resultado, é econômica e sem falar que protege o nosso meio ambiente. Porque a maioria desse material de limpeza, industrializado, eles acabam poluindo o nosso meio ambiente. Segue o vídeo aí e veja como é que eu faço aqui. E com certeza você também vai ter um excelente resultado. Tanto o sal refinado, como o sal grosso pessoal, pode ser utilizado. Ambos vocês vão ter um excelente resultado. Essa dica pessoal, que eu estou compartilhando com vocês hoje, começou a fazer diariamente, sempre à noite. E hoje faço semanalmente só para prevenir, pois nunca mais tive problemas com mau cheiro nos ralos, vasos sanitários e pias. O ambiente salgado pessoal, ele é menos propício para a proliferação de bactérias, pois os micro-organismos não toleram grande salinidade. O mau cheiro dos ralos, vasos e pias são causados por bactérias que usam a matéria orgânica e produzem gases maus cheirosos. Olha pessoal, você joga à noite. Um pouco de sal. E aí é só fechar a tampa. No ralo do banheiro pessoal, você joga um pouco dentro. E sempre à noite. Ok? Espero que vocês tenham gostado pessoal, do vídeo. Compartilhe aí, que todo mundo possa ter acesso a essa informação, a essa dica importante. E até os próximos vídeos. Tchau. 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 Tchau.